Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Autoroda. Muita gente comenta na internet. Quando for comprar um carro, tem que ser Toyota. Porque Toyota não quebra, não desvaloriza. No entanto, hoje eu vou mostrar para vocês que, apesar de toda essa fama no Brasil, os carros da Toyota também desvalorizam. E não é pouca coisa. Tem modelos que perderam mais de R$ 45 mil em apenas um ano. Acompanhem o vídeo até o final e confiram todos os detalhes dessa história. Toyota Hilux GRS 2023 A Toyota Hilux continua sendo a picape média mais querida do Brasil. Ela é a preferida de grande parte do público. E esse favoritismo se reflete diretamente nas suas vendas, que seguem em alta. No mês passado, por exemplo, a Hilux quase alcançou a marca de 5 mil unidades vendidas. A picape, que mantém o mesmo design desde 2021, se destaca pelos faróis e lanternas em LED. Além de contar com alguns detalhes cromados e rodas de 18 polegadas. A versão esportiva GRS vai além, trazendo diversos elementos em preto, alargadores nos paralamas e rodas equipadas com pneus exclusivos para uso fora de estrada, entre outros diferenciais. No seu interior, a Hilux oferece um acabamento aceitável, com bom espaço interno e uma lista de equipamentos bastante completa. No entanto, ainda deixa a desejar no que diz respeito a um pacote ADAS mais avançado. Quando falamos de motorização, a versão GRS se destaca por ser a única com uma calibração mais potente. O motor 2.8 de 4 cilindros turbodiesel entrega 224 cavalos, combinados com uma transmissão automática de 6 marchas e tração 4x4. A versão mais cara da Hilux também é a que sofreu a maior desvalorização. Em setembro do ano passado, a picape GRS modelo 2023 custava R$ 334.254. Agora, em setembro de 2024, ela está sendo vendida por R$ 288.460,01, uma perda expressiva de R$ 45.793 em apenas um ano. Vale lembrar que, zero quilômetro, a Hilux GRS atualmente custa R$ 371.300. Toyota RAV4 SX Connect Hybrid 2023 O RAV4, um SUV de porte médio de uma marca tradicional, é atualmente o mais caro do Brasil em sua categoria. Embora o modelo tenha suas qualidades, nada, absolutamente nada, justifica os valores cobrados para a versão zero quilômetro. Visualmente, o RAV4 é muito bonito, com faróis e lanternas full LED, além de rodas de 18 polegadas. No interior, o acabamento é de alto nível, o espaço interno é excelente, e a lista de equipamentos oferece tudo o que se espera de um veículo desse porte. Mecanicamente, o RAV4 utiliza o mesmo sistema híbrido puro presente no Camry, mas com um diferencial importante. Um motor elétrico extra. No total, são dois motores elétricos combinados com um motor a combustão 2.5 aspirado à gasolina, responsável por mover o veículo. Juntos, esses motores entregam 222 cavalos de potência, embora o torque total não seja divulgado. A transmissão é automática do tipo CVT, e um dos destaques do modelo é a tração integral, que proporciona mais controle e estabilidade. Para que vocês tenham uma ideia da desvalorização do RAV4, como zero quilômetro, ele custa, na versão SX Connect, R$ 349.900,00, podendo chegar a R$ 399.900,00 na versão híbrida plug-in lançada este ano. Em setembro do ano passado, um RAV4 SX Connect Hybrid, modelo 2023, tinha preço tabelado em R$ 313.189,00. Hoje, em setembro de 2024, o mesmo veículo está sendo vendido por R$ 273.632,00, Uma perda considerável de R$ 39.557,00 em apenas um ano. Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2023 O Corolla Cross, um SUV médio, recentemente assumiu a liderança do segmento após o lançamento da linha 2025, que trouxe uma leve reestilização. O modelo tende a conquistar ainda mais espaço no mercado. No quesito visual, mesmo o modelo 2023 ainda se mantém muito atual e atraente, com faróis full, LED e rodas de até 18 polegadas. Além disso, o design se destaca por não exagerar nos cromados, mantendo um visual elegante e equilibrado. No interior, o acabamento do Corolla Cross é aceitável, com um bom espaço interno. No entanto, a lista de equipamentos deixa a desejar em alguns itens que já estão disponíveis na versão 2025. Em termos de motorização, o Corolla Cross Hybrid é equipado com um sistema híbrido puro, que combina um motor, 1.8 de 4 cilindros aspirado flex, com um motor elétrico e uma bateria de 1,3 kWh. O conjunto oferece uma potência combinada de 122 cv, embora o torque não seja especificado. A transmissão é automática do tipo CVT. Um carro com grande popularidade, o Corolla Cross me surpreendeu com a sua depreciação. Em setembro de 2023, a versão Hybrid estava avaliada em R$ 186.162. Atualmente, em setembro de 2024, o mesmo modelo está sendo vendido por R$ 166.156, resultando em uma perda de R$ 19.990 em apenas um ano. Toyota Camry Hybrid, 2023 O Camry é um sedã grande de luxo japonês e um dos modelos mais vendidos da Toyota na América do Norte. No entanto, essa popularidade não se reflete no Brasil, principalmente devido à instabilidade da marca em oferecer e retirar o modelo do mercado de forma recorrente. Em termos de estilo, o Camry é sóbrio e sofisticado, com rodas de 18 polegadas, e tanto os faróis quanto as lanternas em tecnologia Full LED. No interior, o Camry se destaca pelo acabamento excepcional, proporcionando um ambiente sofisticado e confortável. O espaço interno é generoso, acomodando com folga até cinco adultos, e a lista de equipamentos é extremamente completa, oferecendo tudo o que se pode imaginar. Em termos de motorização, o sedã deixou de lado o motor V6 a gasolina, e agora conta com um sistema híbrido puro. Esse sistema é composto por um motor 2.5 de 4 cilindros aspirado, que utiliza apenas gasolina, um motor elétrico e uma bateria de 1,3 kWh. Juntos, eles entregam uma potência de 211 cv, embora o torque não seja especificado. A transmissão é automática do tipo CVT. Além das vendas em baixa, o Camry enfrentou uma depreciação significativa. Em setembro de 2023, o sedã, na versão Hybrid, estava avaliado em R$ 327.189. Atualmente, em setembro de 2024, o mesmo modelo está sendo vendido por R$ 296.613. Isso representa uma perda de R$ 30.576 em um ano. Toyota SW4 GRS 2023 O SW4 é um SUV grande, robusto e imponente, derivado da picape Hilux, e é o sonho de consumo de muitos brasileiros. De fato, o SUV tem muito a oferecer e agrada em vários aspectos. Visualmente, ele é bastante atraente, com detalhes cromados, rodas de até 18 polegadas e um conjunto óptico full LED. As versões Diamond e GRS ainda se destacam com a exclusividade do teto pintado em preto e rodas escurecidas, adicionando um toque de sofisticação e estilo ao modelo. No interior, o SUV oferece um acabamento de qualidade para o segmento, com espaço interno excelente, acomodando confortavelmente até sete ocupantes. A lista de equipamentos é completa, atendendo bem as expectativas. Em termos de motorização, o SUV é equipado com um motor 2.8 de 4 cilindros turbodiesel. Para as versões mais convencionais, o motor entrega 204 cavalos, enquanto a versão GRS oferece 224 cavalos. Todas as configurações possuem um torque de 50 e 1 kgfm, combinados com uma transmissão automática de 6 marchas e tração 4x4. Conhecido por sua baixa desvalorização, o SW4, apesar de sofrer uma perda considerável, ainda se destaca positivamente quando comparado com seus rivais, como o Trailblazer e o Pajero Sport. Em setembro de 2023, a versão topo de linha GRS do SUV estava avaliada em R$ 408.638. Atualmente, em setembro de 2024, o mesmo modelo custa R$ 378.541, resultando em uma desvalorização de R$ 30.097. No entanto, é importante notar que, como mencionado, seus concorrentes sofreram perdas muito mais acentuadas. Mas então, o que acharam desses carros da Toyota que sofreram uma grande desvalorização por aqui no último ano? Será que a queda nos preços dessas versões pode influenciar a decisão de compra de vocês? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo!